O depoimento do seu cliente em vídeo simplesmente vale ouro e eu vou te dizer porquê, saca só! Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Afonso Alcântara e eu simplesmente paro meu dia definitivamente pra trazer pra você uma sacada incrível sobre marketing digital e empreendedorismo. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma prova viva, meu próprio depoimento, da experiência que eu tive ao publicar vídeos de depoimentos de clientes meus para novos clientes. Isso trouxe uma transformação gigantesca, porque a partir do momento que o cliente vem até minha empresa fechar algum tipo de negócio, ele já assistiu aqueles vídeos e já sabe sim que aquele serviço ou aquele produto funciona e realmente transformou a vida de outras pessoas e de outras empresas. Se você tem a possibilidade de sim gravar o depoimento dos seus clientes e conseguir disponibilizar isso online pra que novos clientes possam ver o resultado, a transformação que você pode causar na vida dessas pessoas, dessas empresas, E isso vale ouro. Eu digo porque realmente funciona. As pessoas gostam de ver depoimentos de pessoas que já passaram por aquela experiência pra partir daí tomar uma decisão. Nesse caso aqui, no marketing digital, de fazer investimentos em marketing digital. Independente da sua área, é possível sim você pegar depoimentos de clientes porque você tem que vender pra alguma coisa, algum tipo de serviço, algum tipo de produto. E se você, após o momento que aquele cliente está realmente satisfeito com a transformação que você fez pra ele, você pode solicitar aquele depoimento no momento certo que com certeza aquele cliente, se realmente você fez uma transformação pra ele, ele vai te dar esse depoimento. Então pessoal, não esquece. Chegou a hora de acumular depoimentos de clientes que tiveram sucesso com o que você faz, com o serviço que realmente você presta pra sociedade pra fazer a diferença. E se você realmente puder coletar esses depoimentos em vídeo, isso mostra veracidade, mostra que você realmente é uma autoridade da área que você atua e realmente você vai poder mostrar algo concreto para novos clientes. E é muito importante que você, desde que esse processo de descoberta, seja natural para o novo cliente. E pra que isso aconteça, você tem que colocar esses vídeos no seu site pra que, a partir daí, o cliente acesse, veja de forma intuitiva. Não adianta também você simplesmente forçar que o novo cliente vá lá e assista aqueles vídeos, porque dessa forma fica um pouco invasivo e não dá tanta credibilidade assim pro seu negócio. O máximo que você pode fazer é, de certa forma, influenciar a dar uma dica pro cliente novo que lá no seu site tem alguns depoimentos de clientes que ele poderia dar uma olhada e ver alguns cases de sucesso. Beleza, essas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like, porque dessa forma você está patrocinando indiretamente pra levar essa informação pra mais pessoas. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.